Vambora, vambora, vamo começar mais um vídeo aqui no canal dos irmãos inscribem com essas duas E hoje é um vídeo que vocês gostaram bastante e a gente vai fazer em outro lugar agora, explica aí Vinicius Hoje a gente vai fazer um quarto secreto só que no nosso carro dessa vez, galera E se vocês gostaram muito daqui a banda que a gente fez um quarto secreto, a gente fez ele debaixo da escada Ficou muito boa Ficou muito legal E agora a gente vai fazer um no carro, então a gente vai preparar tipo o nosso quarto secreto no carro Vamo levar adredom, travesseiro, algum jogo pra eles jogar Vamo passar o dia inteiro no carro e a noite também, né? É Então ó, deixa aqui embaixo, se inscreve no canal, vamo chegar logo a 2 milhões de inscritos aqui no canal Falta muito pouco, galera, falta só 100 mil inscritos e a gente conta com a ajuda de vocês Então, vambora, ó, por onde a gente começa? O que vocês querem fazer no carro? Olha Eu acho que a gente vai jogar um jogo, né? É, a gente pode jogar um jogo, mas primeiro a gente tem que montar, tipo, a clube assim É verdade, a gente vai montar O carro tá lá embaixo, a gente precisa pegar, então, a edredom Travesseiro A gente precisa pegar tudo pra descer pro carro Pegar algumas coisas pra comer, pra beber água também É verdade Mas temos um problema Qual o problema? É, tá chovendo, o nosso carro tá na chuva Então a gente vai ter que levar tudo na chuva pra poder ficar dentro do carro Meu Deus Meu Deus E a gente tem que levar tudo de uma vez, cada um se esquece Exato, é verdade Então, meu Deus, vai você ir a Nália procurar um jogo e eu vou com a Sofia procurar alguma coisa pra comer Então, fechou? Fechou? Vamos lá, cara, vai ficar muito legal a nossa cabana dentro do carro E aí, acho que a gente vai curtir e vai conseguir deixar bem legal Vocês vão gostar mais tarde Já tá com a experiência Procura com a Mário Jorot com a Sofia Vamos lá Então, beleza, vai Vamos lá, vamos lá Ó O que a gente pode levar pra gente comer dentro do carro? Ah, vamos ver se tem alguma coisa aqui legal pra gente comer lá dentro? Vamos Tem pão Tem pãozinho Dá pra gente fazer um suco de laranja Um pozinho Um pão de suco Ah, essa eu não tomo a suco Água, eu acho que tipo água Água tem que ser, né? Até porque se a gente for passar o dia tem que ter uma água Pra levar um biscoito? É, acho que o biscoito tá bom O biscoito tá bom, né? Ó, e essas coisas assim Ele é bem grandinho, né, gente? É bem grandinho, né? Nossa, que cara da Sofia Literalmente maior que a minha cara Agora eu acho que tá bom Eu vou pegar uma garrafa pra gente beber água Isso Isso aqui, você vai beber uma aguinha agora Que eu tô com sede, galera Bebe uma aguinha Aí, ó, a gente tem que pegar Edredom, travesseiro pra poder montar Pra ter um conforto, entendeu? Bom, porque o carro já é um lugar assim, confortávelzinho É verdade Aí a gente vai colocar esse negócio Vai ficar muito bom E aí comida, bebida e jogo Aí eu acho que a gente vai ter tudo Pra poder passar um dia dentro do carro Exato Mas qual será que o jogo que a Mário e o Gabriel escolher? Bom, não é que eles... Não faço ideia É, devem ter pegado alguns de cabelete Então, sei lá Então, vamos ver Qual o jogo o Gabriel e a Mário escolher É que quando eu cheguei Agora eu vim aqui pra frente Você está lento Galera, é o seguinte Pegamos algumas coisinhas, ó Pegamos edredom pra gente botar no outro carro Que tá frio Pegamos alguns travesseiros Mariana, acorda, Mariana, acorda A gente tem que pegar outras coisas também Não pode só dormir no carro A gente tem que brincar Tem que fazer algumas coisas Mariana, eu vou dormir E aí a gente pegou bastante coisa Eu tô cheio de sono Dá vontade de dormir aqui assim, ó De boa Dá vontade de dormir Fica tranquilo Mas Vamos pegar algum jogo Tem vários jogos aqui, ó Se liga, galera O que a gente pode jogar? O que você gosta de jogar, Mariana? Jogo Ó, tem Banco imobiliário É bom É legal esse Tem O War O War demora muito Mas eu já ganhei Saber Nossa, já sei o que a gente pode levar Imagem e ação Boa Nossa, galera Isso é muito maneiro Aí dá pra gente fazer, tipo, mímica De desenho Isso é muito legal Então vamos levar o Imagem e ação? O orgulho, assim Uma conquista que eu tive Foi ter ganhado o War, entendeu? Porque eu fiquei quatro horas jogando Ganhado o War? Ih, eu jogo muito o War, meu Você é boa? Eu ganhei, eu ganhei um Eu jogo e ganhei o War Ó, Imagem e ação aqui Imagem e ação já tá aqui Então a gente tem travesseiro Imagem e ação O que será que o Vinícius Trouxe de comida pra gente? Vamos lá, Cozinha, ver? Vamos Olha Então as coisas que a gente vai levar Já estão todas aqui Vamos levar esse jogo Nossa, Mari Vem cá O que é isso? Olha isso Tá chovendo muito, cara Peguei O que você pegou? Doritos E peguei água E pegou água? Sim Tá E escondendo qual jogo? Travesseiro e imaginação A gente pegou travesseiro e imaginação Vários travesseiros que a gente pegou É assim Bom, então vamos agora lá pro carro E É hora de a gente botar tudo isso Nossa, a gente vai ter que montar tudo agora Vamos Preparar o nosso quarto secreto no carro E vamos ver como vai ficar isso Acho que vai ficar bem legal Hoje o problema vai ser a chuva Porque olha lá Filma lá pra aumentar o tempo Ainda bem que o carro vai fechar Tá chovendo muito Mas Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vamos lá pro carro Vambora Foi Ó, já estamos aqui no carro Vambora Vambora Eu acho que eu vou dormir Por onde a gente começa? Eu acho que Eu acho que você é a primeira vez Quando a gente colocar o travesseiro Eu vou encostar Mariana, Sofia e Arron Aí a gente vai dormir Isso Vamos colocar Vamos colocar A gente já tem que começar a organizar Vamos esticar do lado de cá Ó, estica do lado de cá Vinícius vai pro lado de lá, entendeu? A gente tem que ajudei Ó, olha como é que vai ficar ali, ó Ó Vinícius ajudou um total de nada Isso, já tá forrando Agora, ó, Mari Segura aí, ó Bota os travesseiros aí Obrigado, Mariana Obrigado Bota o travesseiro Eu não vou colocar deitada Eu acho Uma fileira de travesseiro Eu acho legal colocar Eu vou na frente Eu vou na frente Eu vou na frente Eu já falei Eu já falei Eu vou na frente Aqui vai ser a minha cama Galera, muito obrigada Pelos três quererem E eu vou aonde? Eu vou aonde? Olha o meu carro Obrigada Vai na mala Obrigada pelos três quererem ir na frente Agora eu vou sozinha atrás Deitada Olha que delícia Ah, porque eu não sei por onde eu vou Não, vamos montar o negócio atrás, legal? É, vamos deixar uma parada maneira aqui atrás Sai daí, Mariana Vem, vem, vem Bora, Mariana Levanta, tá dormindo? Olha você, Mariana Tá muito bom aqui Mariana, tá dormindo Pode ter que a gente colocar alguma coisa aqui no chão Você acha? É, acho que pode fazer, pode fazer Fazer um camão Ah, legal, legal Entendeu? Vamos botar os travesseiros aí no chão, então? Vamos Fazer tipo um camão Acho que vai ficar bem legal Tá, como é que você vai agitar? Você já dormiu? Bora Pra gente botar aqui O que é que a gente tá falando aqui? A Sofia já dormiu A Sofia já dormiu E eu vou ficar aqui mesmo Mano, minha caminha aqui tá feita Gente, eu tô ótima aqui também Eu também Tá muito bom O que é que você colocou no travesseiro? Foi ela de qual ano? Eu não pergunto É, porque é pra gente fazer um camão, pô Entendeu? A gente faz uma cama gigante E dá pras duas ficaria aqui atrás Sai daí Aqui, assim, ó Ah, vocês também não avisam, né? Nossa, Vinícius Nossa, Vinícius Que ideia genial Até caiu Ah, mas aí não vai ter nenhum aqui no banco? Aí já tem aqui, ó Pronto Sofia, vem pra trás agora Eu posso tentar Vou tentar sentar aqui pra ver se você segura Não Caiu, caiu Eu quero tentar Deixa eu tentar Gente, não é seguro Não é seguro, cara Não é seguro, Mari Me ajuda Alguém puxa O que que é isso? Puxa 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 Tá caindo Volta aqui Isso não é seguro Eu acho que se colocar mais um é seguro Eu acho que isso é pior Tem que colocar mais um aí embaixo, pô Colocou outro em cima Aí fica Ah, esse não é seguro Isso não é seguro Olha, caiu de novo E eu coloquei o terceiro da mistela E ela caiu que nem bosta Eu caí muito feio Olha, tem mais coisa pra colocar ainda aí Ó, vamos botar o jogo aí É, gente A gente tem que arrumar isso, gente Tem que vir aqui, ó Ó, vai lá na frente também Porque não dá pra todo mundo aqui Vai ter que vir aqui na frente Eu vou na frente Eu falei que eu vou na frente O Gabriel que roubou Filhos, o Gabriel roubou Quem tava indo na frente será eu Vou ficar aqui Deixa eu ver a análise Porque aqui é tudo mesmo Olha, segura o jogo aí pra jogar Vou botar o jogo aqui embaixo, ó Caraca, que perfeito o jogo, gente Tá aqui embaixo Vou fechar essa porta De vocês foi aberta Isso Aí, ó Aí, se liga, galera A gente já tá posicionado aqui já Cada um no teu canto Agora é viajar E agora, vamos viajar? Uh Não Agora, o que a gente tem que fazer? Viajar Vamos jogar Cadê o jogo? Tá aqui Tá aqui embaixo Tu pegou o jogo? Tá aqui embaixo Vamos abrir ele A gente consegue Aqui Bota o banco pra trás, Gabriel Você sabe fazer isso? Aham Deixa eu voltar um pouquinho aqui Tem que ligar o carro É, não precisa não Tá de boa Então vamos ficar assim Porque aí a gente não precisa ligar o carro A gente fica tranquilo Né? Aqui, gente Aham Tem um espelhinho aqui, ó E é isso Vamos se divertir aqui no carro É A gente vai se divertir O que que houve? O que que houve, maluca? Tá rindo ali atrás Sofia é doida Olha só, gente Ah, o que que houve? Vai, eu vou fazer um negócio Deixa eu pegar Vai, vai Vamos fazer uma mímica Eu tô A mímica Pega aí Como é que você vai fazer a mímica? Primeiro tem que ver a Como é que fala? Ah A categoria Deixa eu ver Vou jogar o dado aqui no chão Tá, como é que vai fazer? P P Que pessoa? P, que pessoa? É o lugar ou o animal Nossa, eu sei o que que é Mas é muito difícil Ah, não? Ah, é legal Que tem pontuação É difícil Vai, vai Primeira a mímica, Sofia Vai, faz aí Deixa eu fazer Eu não sei fazer isso Você não sabe fazer isso Não sei fazer isso Não gostei do jogo, gente Eu não tô sabendo imitar nada Por que que você tá botando de volta? Acho que eu tô pegando Tá Eu posso mudar, gente? De negócio? Aqui, esse é fácil Esse é fácil Tá, vou fazer uma Muito fácil Vai, vai Faz Faz uma mímica aí Vai, vai Doidinha Eu sou doidinha É uma palavra Louca Doida Maluca É descontrolada Acertou Mas é maluco Maluco? Vai, agora é eu Maluco Ah, droga Peraí Você escutou a campainha tocando? Para, gente Que campainha tocar, cara? Tá maluco? A campainha tocou Gente, eu vou jogar, tá? Vocês escutaram a campainha tocar? Não L L é o quê? L é lugar Não Eu juro que eu vi a campainha tocando A campainha tocou não, cara Tocou Tocou não Deixa eu ver se tá ali embaixo Peraí Foi o Arthur Por que você abriu a porta? Porque tem alguém chamando ali, pô Não Deixa eu ver Onde tem alguém chamando? Fica aqui, fica aqui Eu vi a campainha tocando, cara A campainha tocou? A campainha tocou Tô te falando Um cara chamando ali fora Um cara chamando? Um cara chamando agora Como assim? Tem uma pessoa ali fora chamando Gente, para de graça, mano Tá falando sério? Vocês não escutaram? Não 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 escutem Alguém tocando ali fora Vamos ver É, a campainha acabou de tocar Será que Tá esperando alguém? Não Oxe Não, não tem ninguém Não tem ninguém Gente, que bizarro Ué? Não tem ninguém Tem só um segurança ali embaixo Ai, cacete O que aconteceu? Cuidado, cuidado Calma aí Não vi, a Mariana estava aqui A porta fechou sozinha Não fui eu, gente Cadê a Mariana? Mário? Mário? Que susto Ai, a porta bateu muito forte Ué, caraca, cara Tocaram a campainha aqui de casa E a gente não sabe quem foi Não tem ninguém Mas vamos voltar lá pro carro Vamos voltar Que bizarro, maluco Que bizarro Fecha a porta Vamos chegar no carro Caraca Que loucura, maluco Vamos voltar pra onde a gente tá Vamos voltar Caraca Perlices, atrás Vou te falar Não entendi nada que aconteceu Mano, que doida Que loucura, maluco Que loucura Do nada A campainha top Do nada não tem ninguém Que bizarro Boize, cara Dá pra entender O real Bom, vamos continuar jogando Tu foi pra frente, né? Eu vim Agora eu tenho que fazer a mímica, né? Ai, é verdade Vai, só Me dá aí Joga o dado pra mim Só que eu vou falar Vai, vai Faz a última mímica aí Joga o dado P, P, P o que? Pessoa? Pessoa, lugar ou animal Pessoa? Tá, vai Faz a mímica aí, legal Gente, impossível Vocês nunca vão falar isso Na vida de vocês Não, nem Não, corta a palavra, pô Vamos brincar, vai Faz o negócio direito Dá É, faz o negócio maneiro Vai, vai Ah, tá É fácil, mas como é que imita isso? Tipo assim Fala Falar Falar Boca Língua Portuguesa Peraí, peraí Olha Gente, tô tocando a campainha de novo Português Uhum, perseguei Tá chocando Tá tocando a campainha de novo Galera, tem alguém tocando a campainha de novo Olha Mano, para Olha Olha, tem alguém tocando a campainha Não tá É sério Tá chocando barulho de porta Batendo, tocando assim na porta Gente, a porta aberta A porta tá aberta A porta tá aberta Peraí, peraí Tem que ir Olha a campainha tocando Tem que ir, tem que ir O que foi? A porta tá aberta Peraí, vamos ver aqui Gabriel Eu acho que é o segurança Opa, boa noite Boa noite Opa, boa noite Tá tudo bem, hein? Tudo certo Por quê? Porque tinha um cara estranho aqui Batendo na porta E rondando aqui por fora Tá tudo bem com vocês? Ninguém sumiu, ninguém se machucou Não, tá tudo certo Tá tudo certo Cara estranho batendo na porta É, a gente escutou a campainha tocar, mas Entrando aí Entrando? Entrando Como vocês saíram, ele entrou aqui É por isso que a porta tava aberta Tá, a gente vai dar uma procurada na casa Mas a gente acredita que tá tudo tranquilo sim É, tá de boa Qualquer coisa eu te aviso Tá Tá certo, bom dia Bom dia Tchau, tchau O cara entrou aqui Como assim? Eu acho que Esse porteiro aí também estranho Gente, Gêmeos, vem cá rapidinho Sai da cabana aí O porteiro simplesmente chegou aqui Falou que alguém Bateu aqui na porta A gente não atendeu Ele saiu entrando Como assim? Tem alguém aqui então? É Falaram que alguém passou aqui Doideiro E saiu entrando na casa Aí ele perguntou se a gente conhecia e tal Mano, que bizarro Mano, não é possível, cara Não é possível Vamos dar uma procurada na casa Porque isso é doideiro, né? É, vamos rodar a casa E a gente ver se a gente acha alguma coisa O segurança que veio falar pra gente Não, mas pra ele ir procurar Se a gente achar alguma coisa A gente liga pra ele Que loucura Vamos ver Vamos ver